Música Ai, que calor É mesmo? Tô pra aguentar mais Ah, eu só queria uma piscininha Gabriel, sabe do que eu lembrei? A minha mãe Ela é sócia de um clube de piscina Clube de piscina? Ah, então dinheiro Não vai ser de dinheiro não, a minha mãe disse que eu posso levar convidados E se tiver que pagar, hein? Não precisa não, menino Vem que eu vou lá chamar a Mariana pra ir também Música Música Meu Deus, que calor é esse? Meu Deus, eu vou derreter Tanto calor Ai, meu Deus, que será? Mariana, Mariana Amiga Valeu, gente, vocês vão ter em plano no domingo A gente nem vai gravar hoje Ainda bem, eu queria gravar mesmo Vamos pra piscina, Mariana Piscina? Aonde? É de um clube de piscina que a minha mãe é sócia A gente pode ficar o dia todo Ai, pois eu quero Você já amou agora? Só vou trocar de roupa e vir aqui pra gente junto Não, vejo a hora de jogar nessa piscina O sol tá matando Não é nossa, mas pra mim essa piscina é grande Até que é sim Cabelo nóis tá ótimo Vixe, mas eu acho que hoje vai lotar, né? Já quero um dia Vai nada, vocês vão amar Eu já vou lá me arrumar e vou aproveitar pra pedir a minha mãe Então bora, temos que aproveitar, né? Sim Vai se arrumar também, Mariana Tá bom, gente Então vocês me esperam lá, viu? Oi Joaquina? Quanto tempo Que susto Essa menina é um braço do nada Que coincidência A gente escutou vocês dizendo que ia pro clube E a gente também vai A gente também é sócia Vocês nem tem idade pra ser sócia do clube? Ah, temos sim, viu? O quê? Por que eu também não tenho um desses? Sua mãe não deve ter lidado Vamos, Joaquina Antes de ficar Cheio de gente lá Vamos Aquela piscina é quase minha mesmo Ai, ai Até parece Que menino pra se achar, viu? A Joaquina Quando se junta com a Ana Fica pior E a Joaquina Ainda não tem ninguém Ótimo Ótimo A piscina é só nossa Bora lavar o suelo Fica pior Piscina Piscina Se não, mas a gente chegou, gente Vamos lá ver como a gente falou Gente, essa é a piscina É, né? Até que dá pro gato Ah não, as chatas já estão ali Ei, vocês A piscina é aqui Não, essa piscina é muito rasa Crianças pequenas não podem ficar no fundo Eu vou chamar o salva-vidas Minha filha, a gente sabe nadar Na piscina rasa você sabe mesmo Não deu vida a ela, Ana Tem regra, viu? Pessoal, pode pular não Vale Tá bom Ei, e as crianças podem ficar no fundo? Não é permitido Criança aqui não Bora, crianças Pra piscina pequena Que sem graça Essa piscina, né, Ana? Ele nem tava vendo a gente Vocês foram falar A piscina pequena não tem graça Agora temos a piscina grande só pra gente Música Música Seu carregador está aí dentro Seu carregador está aí dentro Me dá, é sério Me dá Não olha não, por favor Não olha não, é sério Isso não vai ficar assim Deu a minha casa agora 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 Deu a minha casa agora